Quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim?